Platino, já perdeu sua base hoje, Platinovski? Já foi dormir e voltou, não tinha mais nada, Platinovski, hein? O boa base baixiu, quando voltou, tava só o farelinho, Platino. Hein, Platinovski? Foi entrando, hein? Foi entrar no jogo, deu aquele aperto no coração, né? Quando sentiu, quando escutou aquele barulhinho da água, ensando bem. Hein, Platinovski? Fala pro Alpha. Bom, galera, olha só. Raidando aqui, então, a nossa última base do servidor, né? Bom, a base que eu tô ciente que existe, né, galera? Porque tem várias outras bases, porém, eu tenho que procurar aonde estão, né? A última base do servidor que eu sei que existe é essa aqui, tá? Então, a gente vai fazer o raid aí na última base do servidor, né? Depois disso, a gente tem que começar a procurar servidor, né? Depois a gente vai fazer um L, fazer vários Ls, na verdade, né? Vou deixar travado já na mochila. Cadê o que tá aqui? Como é que tá aqui? Tá distil? E depois disso, então, galera, a gente vai começar a fazer o L e vamos ficar andando o mapa inteiro. Vamos olhar cada centímetro do mapa aí pra gente ver se tem mais alguém no servidor, tá bom? Pra ver se tem mais bases, né? Então é isso, troca. O servidor já tá praticamente dominado, né? Faltando apenas um. Lembrando, galera, que esse servidor aqui é aquele mesmo servidor que eu falei pra vocês entrarem, tá? Que eu falei que o servidor já tava dominado, tá? Lembrando, galera, que esse vídeo que eu tô postando pra vocês é porque o servidor já praticamente acabou, tá, galera? No caso, eu já... Ou eu saí do servidor, alguma coisa aconteceu porque eu já saí do servidor, tá bom? Por isso que eu posto o vídeo pra vocês. Como eu sempre falei pra vocês, galera, eu tô postando um vídeo que já acabou, tá? Vídeo que já foi gravado antes, tá bom? Por isso que eu falei pra vocês entrarem, porque eu já dominei o servidor. É... Tá de madeira aqui, meu Deus do céu. Platinha, tá de madeira, bem. Ah, galera, essa parede do meio aqui que eu falo pra vocês, ó. Vocês podem colocar a porta. Pra isso que ela serve, tropa, tá vendo? Se eu não quebrar ela ali, eu não vou conseguir quebrar duas paredes ao mesmo tempo. Então eu vou gastar quatro de um lado e quatro do outro, né? Bom, daria na mesma, né? Porque eu ia quebrar ela de qualquer jeito, né? Se eu quebrasse uma. Depois fosse quebrar outra. É, daí bobeira. Eu não precisava ter quebrado isso daqui, não, tropa. Bom, mas era de madeira, né? Mas, enfim. Beleza, ó. O teto tá de estilo. Mas a parede tá de ferro. Então eu vou voltar na base. Eu tinha trazido o C4, né? Porque eu vi que o teto tava de estilo. Porém, eu não imaginei que aqui tivesse de ferro. Então eu vou voltar na base, vou desfazer essa C4 e vou fazer de TNT, né? Vai pra vocês verem. Doze C4 é a bomba a óleo, né? Gente, eu vou desfazer a C4 e vou trazer a TNT. Bom, esse tropa já terminando aqui. Esperando a TNT terminar de fabricar. E cá, vamos pro raid, né, bem. Beleza, platinha. Sua base sumiu. Nossa, que buguei esse, meu Deus do céu. Veja, vamos quebrar o gabinete. E prontinho, platinha. Sua base é minha, bem. Sumiu sua base, Platinovski. Virou um farelinho. Ah, farelo, Platinovski. Já comeu farofa hoje, Platino. Que o alfa hoje vai comer farofa, bem. Isso. E adivinha onde eu vou achar a farinha, Platinovski? Na sua base, bem. Isso. O estilo que você demorou dois dias pra farmar. O ferro que você demorou um ano pra farlar. Virou farelo. E agora o alfa vai usar, né, pra alimento. Eu vou comer esse farelinho da sua base, Platinovski. Isso se chama-se... O que você tem na mochila? Vou tirar a sua arma, beleza. Pronto. Caso ficar online, não vai ter mais nada, né? Vamos upar isso daqui pra ferro. Ó, bastante ferro, beleza. Um tanto de ferro na base. E deixa a base de madeira e pedra. Meu Deus, Platinovski. Pra que isso, Platinovski? Se você tem ferro no gabinete, upa a sua base, Platinovski. Não deixa a sua base de pedra, ou de madeira, ou de sei lá do que, Platinovski. Se você tem ferro na base, use upa as suas paredes. Aqui eu já vou quebrar a porta dele, vou colocar a minha. Pra gente já começar a vistoriar, né? Fazer aquele sequestro relâmpago de lute. Como que é o sequestro relâmpago? O sequestro relâmpago é uma coisa que você não vê, né? Tá ali e de repente já não tá mais. Né? É um relâmpago. Então, é cabum. A base do Platinovski tá ali e de repente já não tá mais. Né? O Platinovski saiu pra dormir, saiu pra escovar os dentes, né? Trinta segundinhos. Fá, buf. Quando voltou, cadê minha base? Né? Os Platinovski tiram as baqueteiras dos dentes, né? Saiu um pouquinho ali. Quarenta segundos, né? Menos de um minuto pra poder escovar os dentes. Rapidinho, escovou. Vou entrar no jogo. Quando entra no jogo, cadê, bem? Não tem mais base. E olha no reparte. Cadê? Não tem ninguém no reparte. Por quê, bem? Porque você já vai estar na praia, né? Quando você vai entrar no jogo, você vai escutar aquele barulhinho da água. Aquela musiquinha insana que já deixa aquele aperto no coração, né, bem? Que deixa aquele aperto, assim, na alma. Que chega, dói na alma, né? Bem, aquele barulhinho da água insano que você descobre que tá na praia, né? Geralmente, às vezes acontece esse barulhinho, mesmo você tendo a sua base, né? Mesmo que você não perde a sua base. Quando você vai entrar no jogo, ainda assim, você escuta aquele barulhinho da água. E você dá aquele aperto e fica... Caraca, meu loot! Tudo que eu farmei! E aí, você é curioso, né? Veja, você já quitado o jogo, não. Você é curioso, né? Você é curioso. Eu só quero ver quem raidou minha base. Eu quero ver! Eu quero ver minha base! Porque minha base era segura e minha base era top! E ainda assim, os profissionais que raidaram. E aí, você é curioso, entra lá pra ver. E chega lá, você tem a sua base ainda, né? Era só um susto que o Lash quis te passar. Ah, eu ia falar Free Fire, lembra? É, galera, lembrando que eu baixei de novo o Free Fire, né? Eu vou tentar jogar, tá, galera? Não vou falar pra você que eu vou jogar. Porque eu saí do Free Fire por causa de hack, né, tropa? Vocês lembram da época que era muito hack, muito hack mesmo. E a galera não fazia bosta nenhuma, né? Mas falaram que agora não tem muito hack, não sei o que. Enfim, então eu vou dar uma passadinha lá. Vou baixar o jogo de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver como é que vai ser, tá bom? E como eu tava falando pra vocês, galera, desse servidor. Esse servidor é o mesmo que eu falei pra vocês. Que é aquele servidor pra vocês entrarem, tá? Que vocês podiam entrar. Porque o servidor já tava dominado, tá? Então o servidor realmente foi dominar, tá? Esse vídeo que eu tô postando pra vocês é vídeo antigo, tá, galera? Eu vou trazer todos os vídeos aí até o dia em que vocês entraram, tá? Que foi o dia que eu falei com os inscritos de entrar. Que eu anunciei pra vocês aí no YouTube o servidor que é, tá bom? O servidor ainda nem acabou ainda, galera. Já deve ter caído a medalha. Que eu já quitei, né, tropa? Porque a gente foi tentar fazer um raid no ruchador, né? Mas como eu falo pra vocês, né, galera? Eu não vou ficar postando vídeo de ruchador, tá? Porque a maioria de... Tem muitos que rucham, servidor pensa que vai... Enfim, galera, eu não vou ficar postando vídeo de ruchador, de servidor, tá bom? Como eu falo pra vocês, galera, ruchador pra mim é igual o rastro, eu não apoio. Eu não ligo, mas também não apoio, tá? E principalmente o ruchador, por exemplo, eu odeio muito, galera. Eu, por exemplo, não jogo por medalha, tá? Mas ruchador atrapalha muito quem joga por medalha, galera. Então, é uma coisa muito... Sei lá, enfim. Cada um faz o que quer, mas eu... A minha opinião é que eu não... Eu não apoio esse tipo de coisa, tá bom? Mas, enfim. Se você gosta de ruchar servidor, se você rucha, problema seu, né, Platinosa? Cada um faz o que queira fazer, né? Eu vi um comentário esses dias... Não sei se foi ontem ou se foi hoje, tropa. Eu vi um comentário de um Platinosa falando que o Alpha não joga solo, né? Ah, o Alpha é feio, o Alpha não joga solo. Eu não sei quem que joga com o Alpha, não sei quem print na base do Alpha. Enfim, tropa. Eu quis falar de um Platinosa desse, né? Bem, é difícil acreditar que o Alpha é bom, né? Mas, enfim, Platinosa, eu sinto muito te dizer. Mas eu jogo solo sim, Platinosa, né? Eu jogo solo sim. E eu sei que é difícil de acreditar. Eu sei que é difícil, né? Porque você não farma, porque você é Maria Preguiça. Platin? Ah, Preguiça sim? Quando eu jogo com alguém, galera, eu sempre trago pra vocês o vídeo, tá? Se tem print de alguém na minha base, estilo de coisa, é dos inscritos que eu falei que pode entrar, tá? Qualquer um pode entrar, tá? Não é certa, pessoal. Ah, você pode entrar ou você não pode. Eu anunciei o canal, esse servidor, no YouTube, tá? Eu deixei no comentário lá qual que é o servidor que era. Então, qualquer um pode entrar nesse servidor, tá bom? No caso, podia, né? Agora, não sei se tem alguém ainda no servidor. Não sei nem se o servidor já acabou. Porque eu já saí. Mas depois que eu... Por que eu falei do servidor pra vocês, galera? Como eu falei pra vocês, quando eu dominar o servidor, eu vou falar pros inscritos entrar. Porque é melhor que o ruchador entra, né, tropa? Então, eu vou ali e gravo uns vídeos com os inscritos. Um dia ou dois, gravo uns vídeos com os inscritos. Porque quando entrar o ruchador no servidor, o alfa vai quitar, tá? E nesse servidor que a gente ainda farmou, eu com os inscritos ainda nós farmamos, pra poder tentar raidar o ruchador. A gente foi lá e deu errado o raid. A gente não conseguiu. E eu já peguei e aproveitei pra quitar o servidor, galera. Mas de qualquer jeito, eu ia quitar, tá? E também não ia postar vídeo da base dos ruchadores, tá, galera? De qualquer jeito, se desse bom, não se desse ruim. De qualquer forma, eu não ia postar vídeo dos ruchadores, tá? Quando eu só ensinar pra vocês, eu não vou mais postar vídeo de ruchadores, esse tipo de coisa, beleza? Ah, galera, e também pra quem tirou print, né? Que entrou no servidor e tirou print, esse tipo de coisa. Se postou no Facebook, galera, eu vou... Eu vou olhar o grupo lá do Facebook, tá bom? E quem tiver postado lá as fotos, esse tipo de coisa, eu vou lá pra comentar, tá bom? Eu tenho alguns prints também, vídeo que eu tirei com vocês quando os platinoses entraram. Eu vou postar lá pra vocês verem também, tá bom? Bom, aqui eu vou ver se eu faço alguma graça com esses platinoses. Por quê, né? Porque como eles não farmam, então você tem que matar eles com machade de pedra. Por quê? Pra poder ensinar uma lição. Parece que estão fazendo força pra cagar. Nossa, não tem nenhum emoji aqui. Eu vou comprar os emojis. Oi, bem. Tão fazendo força pra cagar? O que que é isso? Hum, o chapiscador tá fedido, hein, Platinovski? Meu amor... Eita, nóis! O Platinovski achou que trabalhava na NASA. O foguete do Platino soltou um peito aqui. O Platinovski voou 10 metros acima. Vamos ver, vamos apostar a corrida agora. Vamos ver quem voa mais alto. Vamos ver quem soltou o maior peito com mais pressão. Bem, Platino! Solta o seu foguete. Ih, perdeu. Muito fraquinho. Esse foi aquele silencioso, né? Platino! Bom, galera, então é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Tamo junto, nóis. Valeu, ó. Manda esse link aí. Compartilha esse vídeo com todo mundo, ó. Aqui é o Platinovski pra fazer um jarvão do lado da minha base. Tem base. Ô, Platino! Platino! Faz um jarvão do lado da base do Alfa Platinovski. Aí não, né, Platinovski? Eu acho que ele queria... Ele tava imaginando em fazer alguma... Ai, tá aqui o Platinovski ainda. Quem é você, Platinovski? É o nome China, né? Será que já são ruchadores? Não, não é ruchador ainda, galera. Porque o ruchador entra no final do servidor, né? Vamos ver o que tem aqui. É, luxo de cartão, eu acho. Bom, tem um pouquinho de pólvora. O que ele tá fazendo com essas pólvoras aqui? Tomou uma dosada na testa. Vamos ver o que ele tá fazendo com essa pólvora aqui. Tchau, tchau.